Quando você chega, depois de mais de 30 rodadas dentro de uma zona de classificação de Libertadores, aí você chega na última rodada com risco de nem se classificar pra pré-Libertadores, você chega um pouco frustrado na última rodada do Campeonato Brasileiro, você chega um pouco, cara, assim, tentando entender o que aconteceu pras coisas desandarem da maneira que acabou desandando, né? O Atlético, ele teve ali dois meses, dois meses e meio de atuações bem abaixo, de resultados bem abaixo. E eu falo mais até dos resultados, porque as atuações nunca foram o carro forte desse trabalho do Filipão, né? Só que o Atlético, ele surpreendeu. Que bom que o Atlético surpreendeu, porque a gente fala de um Atlético que chega na última rodada do Campeonato com a necessidade de vencer pra se consolidar ali entre os seis colocados e se consolidar de maneira direta na Libertadores, sem necessitar da pré-Libertadores. E o Atlético, ele não só venceu o Atlético, ele convence o Atlético, ele tem uma grande atuação. Pra mim, a principal atuação do Atlético no Campeonato Brasileiro. E ele deixa um recado muito legal pra 2023, sabe? Que é, o Atlético, ele busca aumentar o nível dessas atuações e fazer com que essas atuações sejam mais rotineiras. Fazer com que essas atuações não sejam pontuais ao longo da temporada. Porque talento, material, humano, pra você ter esse nível de atuação, você tem, sabe? O Atlético, ele engole o Botafogo. O Atlético, ele poderia ter feito quatro, cinco, seis gols. E o Atlético, ele termina a temporada se classificando de forma direta pra Libertadores, mas mais do que isso. Mostrando ao seu torcedor que a perspectiva de futuro, ela é muito positiva. Mostrando ao seu torcedor que a perspectiva de futuro, ela mostra um Atlético ainda mais forte, talvez jogando um futebol melhor. Que o problema não é jogar de maneira reativa. O Atlético, ele foi, assim, um time, em algumas estatísticas, muito parecido com o que foi ao longo do campeonato. Só que o Atlético pressionou melhor, o Atlético finalizou mais, o Atlético atacou com mais gente. Então, foi um Atlético, ali, que manteve uma estrutura. E eu sempre bati muito nessa tecla. Muita gente falava que o Atlético não tinha padrão de jogo. Padrão de jogo, o Atlético sempre teve. Mas, talvez, é um padrão de jogo que não agradasse a maioria. Mas, dentro desse padrão de jogo, o Atlético pressionou melhor, finalizou mais, teve mais gente atacando. Se defendeu melhor, foi um clean sheet. Então, assim, o problema não é o modelo. Era a execução. Se a gente começar a executar melhor esse modelo, como foi em outros momentos da temporada, a gente vai ver um futebol agradável. Um futebol vertical, uma marcação agressiva. E eu acho que isso tudo facilitou muito pra que o Atlético ganhasse da maneira que ganhou do Botafogo, sabe? Então, vou mandar um sope pra KTOL, Evolução Piso, United, e vou começar a falar do jogo. E, assim, o torcedor que esperava um jogo tenso, e eu era um desses torcedores, ele se surpreendeu porque, apesar de toda a tensão do início da partida ali, de você estar numa situação, querendo ou não, difícil, o Atlético, ele sempre se comportou como o principal time do jogo, sabe? Ele sempre se comportou como o melhor time do jogo. E eu acho que isso foi o que faltou em muitos momentos do Atlético na temporada, contra times que claramente eram piores que o Atlético, até em relação ali ao Botafogo, que é um time superior. A gente fala de Havaí, a gente fala de Cuiabá, a gente fala de outros times ali, que o Atlético, ele não conseguia se impor. Mas é aquilo também, a necessidade faz o homem. O Atlético, ele estava precisando se impor, também através da necessidade que ele tinha de resultado. Também através da necessidade que ele tinha ali, de pontuar o máximo possível, pra estar na Libertadores. Então, assim, o primeiro tempo ele termina 0x0, mas ele poderia terminar 1, 2, 3, 4, 5. Talvez 5 sejam exageros, mas pelo menos os 2 gols, com certeza. Se você contar nas mãos as chances que a gente teve, é, porra, teve aquela chance logo no início, que o Vitor tinha lançado em profundidade pelo Abner, que fez uma bela de uma partida, cruzou e o Vitor Roque não chega, teve bola na trave do Terence, teve chute do Eric, teve aquela jogada do Terence que corta pra trás e quase faz o gol contra, teve, cara, cabeçada do Alex Santana. O Atlético, ele chegava fácil. O Atlético conseguia anular as principais peças do Botafogo. O Kelvin, pô, deitou no diafim, deu até a caneta, sabe, deitou. Matheus Felipe, que surpreendeu muito nessa reta final de temporada, perseguia o Tiquinho e executava muito bem as ações ali. O Eric grudava no Lucas Fernandes, o Fernandinho ficava no Titi. Os encaixes individuais do Filipão e do Turra aqui, em alguns momentos, foram até polêmicos. Eles deram muito certo, né? Eles fizeram com que as coisas fossem, é, mais fáceis ali pro Atlético, de alguma forma. Só que acaba, é, o primeiro tempo com o gol do Galo lá, e o Atlético saindo dessa classificação direta pra Libertadores. Mas a sensação era que era um primeiro tempo muito bom, e que se mantivesse o ritmo, naturalmente, o gol ia surgir. E foi o que aconteceu. O Atlético, ele volta intenso, marcando em cima, dificultando a saída de bola do Botafogo. Em alguns momentos, tanto na primeira etapa, como nesse começo do segundo tempo, o Atlético tinha seis jogadores no campo defensivo do Botafogo, pra evitar com que essa saída de bola tivesse fluidez. E foi ali no escanteio que o Kelvin acha o Eric no primeiro pau, um a zero, um a zero Atlético, em cima do Botafogo. E era um cenário ali que era muito positivo, porque não tinha uma sensação de frustração, de você bater, 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 bater. Eu não consegui fazer o gol. Muito pelo contrário, é uma sensação muito positiva, de você chegou ao gol adversário, deu tudo certo, maravilha, tamo junto. Então, naquele momento ali, o Atlético voltava ao sexto lugar, e o gol recompensava uma atuação muito boa. Eu já tinha falado em vários momentos que eu gostaria que o Eric fizesse o gol da final da Libertadores, né? Aí acabou que ficou reservado pro Eric e os gols, nesse jogo, contra o Botafogo. Logo depois, depois de um desarme do Matheus Chilipe, a bola sobe, 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 cai no pé do Vitinho. O Vitinho que já vinha fazendo um bom primeiro tempo, aproveitando muito ali as costas do Daniel Borges, ele limpa a marcação, o Lucas perra e pega, o Vitor Raik faz o gol, e acaba sendo anulado. O Vitinho tava impedido, mas o Vitinho volta logo depois, mostrando que tava num dia esperado, incisivo, entrando na área com facilidade, indo pro drible. Ele consegue uma jogada, ali a bola acaba caindo no Alex Santana, o Alex Santana volta pro Terence, e o Terence que já tinha feito um baita de um primeiro tempo, criado chances, ele mostra a magia, né? Eu passei a temporada inteira falando que o Terence era um cachorro, pouca gente entendia isso, era mais ou menos o que ele entregou hoje. Como se diverte com a bola, David Terence, dribla um, dribla dois, dribla três, deixa Vitor Roque pronto ali, pra tirar toda a nhaca, tirar a sequência negativa, sem marcar gols do garoto. Então, assim, belíssima jogada do Terence, o melhor jogador em campo, o melhor jogador do Atlético na temporada, e o jogador que vinha atuando muito bem ao longo da partida, o meio campo do Botafogo, seja PK, seja Tietê, ninguém conseguia parar o Terence, em alguns momentos, ponta pela direita, e eu acho que até rendeu como ponta pela direita, indo pra jogada individual, indo pra um contra um ali, no primeiro tempo, mas quando veio mais pra região central, também foi uma peça muito importante. E desde o segundo gol, o Botafogo começou a ter um pouco mais a bola, começou a ameaçar, um pouco mais, mas nada que também que a gente ficasse, nossa, o Botafogo está pressionando, até que aos 31 minutos, em uma bola cruzada, o Adrielson, ele desvia a bola, e o Bento, ele faz uma defesa que é fenomenal, assim, seu Atlético marcou quatro gols, um foi ao lado, esse foi o quinto gol, sabe, e o Bento faz uma defesa fenomenal, que eu acho que celebra a grande temporada que fez o Bento, sabe, a defesa como um todo, acho que fez um bom jogo, Kelvin, Matheus, Thiago Heleno, mas essa defesa do Bento foi, foi especial demais, porque era um cara que merecia muito, ter um lance desse tamanho no jogo, sabe, acabou que o Bento bota a bola para escanteio, o Atlético, ele começa a achar alguns contra-ataques, quando sai o Vitinho, entra o Canobi, o Canobi entrou bem, cara, da mesma forma que entrou contra o Goiás, entrou ameaçando, entrou incomodando, entrou, assim, explorando ali o espaço que tinha, o Botafogo vinha muito para frente, tinha muito espaço para contra-ataque, o Canobi conseguiu acelerar, tiveram duas chances ali, uma ele bate em cima do Lucas Perri, e outra ele bota no cantinho, o Lucas Perri pega, e o Atlético encontrava espaço para contra-ataque, até que, numa jogada ali de novo com o Canobi, a zaga do Botafogo corta, o Pablo luta, a bola sobra com o Eric, que faz mais um golaço, e no último jogo de Luiz Felipe Scolari, assim, o Atlético mostra que no caldeirão ele que manda, que na Libertadores ele vai frequentar sim, independente do que falem por aí, e que assim, ano que vem promete ser ainda melhor, entender os erros da temporada, não repetir esses erros, entender os acertos da temporada, reforçar esses acertos, mostrar que o Furacão, ele veio para ficar, sabe, falando do top 5, último top 5 do ano, eu vou pensar aqui rapidamente, eu não quero ser injusto com ninguém, que todo mundo jogou muito bem, assim, mas eu acho que vai ficar, ó, Vitinho em quinto, Vitinho jogou muito, tá, Vitinho jogou muito, tem que ser comprado, Vitinho em quinto, não, Vitor Rocha em quinto pelo gol, Vitinho em quarto, Fernandinho em terceiro, Eric em segundo, Terence em primeiro, não, o Bento tem que entrar na lista, então, Vitinho em quinto, Fernandinho em quarto, Eric em terceiro, Bento em segundo, Terence em primeiro, dá para fazer quase como se fosse um ranking da temporada do Atlético, né, não tem como você tirar o Bento dessa lista, poderia entrar Kelvin, poderia entrar Abner, poderia entrar Alex, poderia entrar Matheus Felipe, todos foram muito bem, mas, acho que esses aí mereceram um pouco mais, até o Vitor Rocha que marcou gol, vai ficar de fora, mas é uma, é uma sensação muito boa, terminar a temporada dessa forma, uma sensação muito boa, recomeçar, encerrando bem, sabe, eu acho que fechar ciclos, sempre é muito importante, e a partir de agora, vocês podem me questionar, o que for de mercado da bola, que eu vou, me esforçar o máximo, para trazer o máximo de informações para vocês, valeu, até o Vitor Rocha, rapaziada, um forte abraço.